Passando em Amélia Rodrigues 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 Obrigado. O trânsito está desde ontem para Salvador. Caramba. Tem que entrar lá. É. 1h32, chegando dezembro de Santana. 1h32, chegando dezembro de Santana. 1h32, chegando dezembro de Santana. 1h32, chegando deστado em São Daís. 1h32, chegando deascolou a Alunião. 1h33. gov. 1h33, chegando dezembro de tasas. 1h33. 1h33, chegando roam 95-talas. Vamos lá. 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 Vamos lá.